Por que ele teve interesse em mim? Bem, eu sou seu namorado. Tá bom. Tô nada. Meu irmão, eu troquei cinco palavras com você, meu irmão. Como assim você é meu namorado? Eu não tô sabendo. Não é por isso que você está aqui? Eu tô assim. Mas é assim que funciona, chat? Eu tomei por fora, assim, é... Eu achei que pra conseguir namorar alguém você tinha que postar uma foto do Dakimakura no Instagram e esperar. Mas, aparentemente, não. Aparentemente, é mais fácil ainda. É só você chegar na rua e falar Sou seu namorado. É assim? É assim que tá funcionando? Hoje em dia? É assim que é o relacionamento moderno? Hoje em dia? Vou testar e depois te confirmo. Meu Deus, não faço, não. Não testa isso, não. Você tá doido? Ai, meu Deus.